Pessoal, hoje eu vou fazer o review aqui no Hard Rock Café em Orlando, mostrar pra vocês as dependências do hotel, mostrar o quarto que nós estamos hospedados. O quarto eu já filmei, tá? Eu filmei quando tava arrumadinho, mas eu vou dar as primeiras impressões. Nós estamos hospedados aqui há dois dias, então eu vou falar tudo sobre o hotel pra vocês. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar aqui o quarto do Hard Rock. A gente acabou de chegar, o Miguel já tá correndo aqui, tossindo. Tadinho. Então, aqui à direita, pessoal, a gente tem um armário. Deixa eu descender aqui o restante das luzes, pra iluminar. Tem um armário com cofre. Tem ali aquele porta-mala que a gente pode colocar aqui, cabides, taba pra passar roupa. A gente vai colocar depois aqui as malas. O Miguel tá correndo e a gente entra, que à esquerda tem o banheiro. Aqui o banheiro tem a pia. E aqui já pisa o frio, tá? O quarto tem carpete. Mas pelo menos é limpo. Aqui nós vamos ter o banheiro. Banheiro nós temos uma pia dentro do banheiro, aqui. E temos uma pia fora, como mostrei. E o Miguel aqui correndo. Temos o vaso. Temos aqui a banheira. Não podia faltar, né? Tá num hotel de luxo, mas... O que a gente tem banheira? Banheira é mais pelo hábito deles, tá, pessoal? De dar banho também nas crianças com banheira. Então, pra eles aqui é tradicional. Até a cortininha aqui, cola a bunda, é melhor do que as outras, tá? Você vai ter aqui também, ó. Tem um fiozinho que você puxa aqui, que você pode estender as roupas. Se você quiser estender aqui, lavar no banho. E tudo. As toalhas. Muito boa qualidade. Vamos ver aqui, ó. À direita nós vamos ter o barzinho. Aqui você vai ter uma cafeteira. Dentro, aqui, ó. Você vai ter o frigobar. O frigobar é vazio. Você pode abastecer, trazer as suas coisas da rua. Você vai ter aqui os cafés, que você pode botar lá. Medium Dark Roast. Descafeinado. Café verde. Aqui tem creminho pra botar também no café. Tem água. Água não é de graça. Tá? E aqui nós vamos ter o quarto. O quarto são duas camas Queen. Que a gente tem aqui. À direita. Nós já temos a TV aqui passando a propaganda dos parques da Universal. Vamos ter gavetas. Aqui. Tá? Ó. Gavetão. Quer botar? Tem quatro gavetas. Aqui pra você colocar suas coisas. Aqui você tem uma bancada. Caso você queira comer, trabalhar. Tem aqui como fazer, né? Você vai ter... A gente tem aqui duas poltronas aqui, paz e amor. E as camas, como eu falei pra vocês. Tá? Quarto. É um quarto espaçoso. Mas não é tudo isso, tá? Já vou avisando pra vocês. Mas o que você ganha aqui? Você ganha se hospedando no hotel. Dos hotéis de luxo da Universal. O Express Pass. O Unlimited Express Pass. Por todos os dias que você estiver aqui. Isso conta do dia que você chegou no check-in. Ao dia que você faz o check-out. Então, são os três hotéis que são o Royal Pacific, Portofino e o Hard Rock. Então, esses três te dão o direito a ter o Express Pass Unlimited. E, às vezes, dependendo da época do ano, como é o que a gente fez aqui, isso aqui sai quase o custo da hospedagem, tá, pessoal? Lembrando que eu fiz essa hospedagem aqui com uma estratégia de milhas pela Azul. E eu consegui economizar na reserva desse hotel aqui do Hard Rock mais de 35%. Em cima do valor dele. Então, isso, valor de Hard Rock. Reservando direto, tá, com eles. Não é o valor do booking que é acima, o valor de agência de viagem que é acima. O valor direto do hotel. Então, eu consegui 35%, mais de 35% em cima do valor disso aqui. Então, eu vou continuar mostrando aqui as particularidades aqui do quarto. Você vai ter aqui também, ó. Você vai ter aqui duas tomadas. Vai ter ali um USB. Aqui do lado da cama, você tem compartilhado. Aqui, né? Tem mais duas gavetas aqui. Canetinha, bloco. Ó, aqui atrás. Tem mais duas tomadas. Mais USB. Não trocaram ainda pra USB-C, né? Esse é o Hard Rock. Vocês vão ter uma lampadazinha de... Aqui, ó. Vocês vão ter uma lampadazinha de... De leitura. Aqui do lado da cama. Não quer incomodar as pessoas. No quarto, você ativa. Essa aqui. Então, pessoal. Esse aqui é o quarto. Agora, depois, eu vou mostrar pra vocês as dependências do hotel aqui. Então, pessoal. Aqui é a entrada do hotel. Nós temos dois métodos aqui pra estacionamento, tá? Nós temos o wallet. E nós temos... E nós temos... Também, ó. Vou mostrar lá no fundo. Lá no fundo. Ó. Lá o estacionamento pra você estacionar. O parking pra você estacionar você mesmo. Quais são os valores? Valor de estacionamento. 33 dólares pra você estacionar seu carro. E 42 dólares pra o wallet aqui que eles estacionam pra ti. O carro te entregam na porta, tá? É salgado? É. A Universal cobra 32 dólares pro estacionamento ali. E os outros hotéis da linha mais econômica da Universal, eles cobram mais barato também o estacionamento. Então, os hotéis dessa linha de luxo da Universal, eles tendem a cobrar mais caro também pelo estacionamento. Então, vamos entrando aqui, pessoal. Caso o som fique muito alto, eu vou gravar depois a minha voz, tá? Então, nós estamos passando aqui pela fonte. E eu vou pra entrada do hotel. Eu tô com o microfone de lapela aqui, que ele consegue cancelar um pouco do ruído. A gente tem muita música aqui no hotel. Música boa, né? É música... É rock tocando, heavy metal tocando. Então, pelo menos pra mim, eu curto isso. Pra mim é bom. Pra não ser pra você. Mas a gente tem restaurante aqui. Vou mostrar também os restaurantes que nós temos. Aqui no hotel, você tem restaurante desde alta gastronomia. Eu vou mostrar aqui à direita pra vocês. Que é o Palm Restaurants. É um dos restaurantes tradicionais aqui dos Estados Unidos. Não tem somente aqui, o Hot Hot Café. Mas em outros lugares também. Então, aqui é um restaurante de alta gastronomia. Deixa eu ver aqui se tá aberto aqui pra gente entrar. Tá. Tá. Vou dar uma filmada aqui pra mostrar pra vocês. É um restaurante que realmente tem um custo mais elevado aqui. Não que os outros não tenham. Mas esse aqui é... Ó, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O menu. Vocês podem pausar, tá, pessoal? E pra vocês conseguirem ver. Ó. E aqui, né, o carro-chefe deles é a carne. Então vocês vão ter ali, Prime, New York Street, Ribeye Stay. Enfim. Então vocês vão ter esse menu aqui no The Palm. E agora eu vou voltar lá pela frente. Eu vou dar uma entradinha aqui pra mostrar pra vocês. O restaurante que é decoração é muito legal também. Aqui. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é o bar. Ó. Muito bonito. Estilo Nova York. E aqui pra dentro nós temos o restaurante em si. Tá? Que é um restaurante muito bonito. Ele é característico das caricaturas que tem aqui. Eles colocam as pessoas que já estiveram no restaurante. E você vê que tem toda uma... É muito bonito, né? Elegante. Pra você vir aqui jantar ou almoçar. Enfim. Que você quiser fazer. Aqui no The Palm. Não necessita reserva. Desde que... Mas é bom fazer. Eu vou adiantando. É bom fazer. Mas se você vem em baixa temporada. A gente tá aqui em setembro. No caso aqui a gente pode chegar. Como tá hospedado aqui. Entrar. E conseguir, né? Jantar aqui e almoçar. Em outras épocas do ano. Aconselhável é você. Principalmente se você não estiver hospedado. Pra você não perder a viagem. Tá? Então agora vamos pra recepção. Do hotel. Vou mostrar pra vocês. É... Aqui como é que funciona. Aqui é a portaria. Já tem um tapete. Uma logo aqui do Hard Rock. Universal Orlando. Aí eu vou mostrar pra vocês. Aqui à direita. É a recepção. É onde vocês fazem o check-in. Vocês estão vendo aqui, ó. A guitarra. Vocês estão vendo a Fender aqui. Vocês podem pegar ela. Desde que vocês deixem. Quem toca, eu toco. Mas como eu tô com o bebê no quarto. Resolvi nem... É... Cogitar e pegar. Então eu vou tá lá. Porque você deixa um calção de mil dólares. E você pode escolher. No menu. Uma das guitarras da Fender. Ou o Squire. Pra você. Estar tocando. Então você vai... Eles vão te levar. Vão largar lá no quarto. Pra você. E você vai ter direito. A ficar com a guitarra no seu quarto. Usando pra tocar o quanto quiser. A tucanã do vizinho. A tucanã do... A esposa, o marido. Enfim. Né? E aqui nós temos o Velvet. Que é o bar. Aqui da... Do hotel. Então tem live music. Aqui. É... E também é muito convidativo. Como vocês estão vendo aqui. Já é mais escojado. Né? Vocês vão ter toda aquela decoração do... Do hard rock. Que vocês têm. É... De música. Né? Tem telões. Tem o balcão aqui. Você pode pedir a bebida. Aqui você vai ter o palco. E hoje vai ter show. Aqui mais tarde. Tá, Marcos? Galera aí. Você vai apresentar aqui. E normalmente... Normalmente não. Sempre. É música de qualidade. Aqui no hard rock, tá? Tem artista que se apresente aqui. Que é meia boca. Aqui é outra entrada do Palm. Tá, pessoal? Outra entrada do Palm. É por aqui. Você pode entrar por dentro. Aqui nós temos um vestido... Da Lady Gaga. Que a Lady Gaga usou. E nós temos aqui o Business Center. Também quem necessita. O Business Center tem aqui. Tem uns quadros muito legais. E vamos continuar nossa tour. Aqui pelo... Pelo hard rock, tá? Lembrando, pessoal. Que eu ensino estratégias pra você ficar... Nesse hotel. Aqui com desconte de 30%, 35%. Se não mais. Dependendo de como você fabrica suas milhas. Nós viemos pra cá nessa condição. E além disso, todos os dias que você ficar aqui... Desde o dia do check-in até o dia do check-out. Você ganha um Unlimited Express Pass pra Universal. Esse Unlimited Express Pass... Ele serve pra você andar em todas as atrações. E nas atrações você pode repetir. Elas têm fila. Ele é um fura-fila. É um Universal. Aqui na esquerda, você vai ter o Rock Shop. Que é a lojinha do hard rock. Ok? Aqui, à direita, você vai ter o The Kitchen. O The Kitchen é um dos restaurantes também. É um restaurante que serve tudo aqui. Tem Starbucks e os McVolios. Eu vou descer aqui pra mostrar pra vocês. Então, no The Kitchen, tá? Vocês vão ter também o café da manhã. E às vezes eles têm... Quer dizer, eles têm café da manhã. Eles têm almoço e janta. Às vezes vocês têm buffet ali. Pela manhã vocês têm buffet de café da manhã. Custa... 32... Isso, 32 dólares por pessoa. E é um buffet muito bom. Tá? Que vocês vão ter. E fica na dependência do lado de fora. Aqui, você vai ter... Ó, snack, vólios. Aqui é o Marketplace. O que você tem aqui? Você tem a lanchonete. Aqui é o mercadinho que você pode comprar. Várias coisas aqui. Tá? Então, você vai ter... A parte de cafeteria. Você pode comprar pizza, hambúrguer. A Starbucks. Aqui, bebida. Enfim, tá? Pra não precisar sair do hotel. Óbvio que você tá pagando mais por essa comodidade aqui no hotel. Né? Você não vai fazer isso aqui gratuitamente. Eu vou aqui pra área da rua. Vou mostrar o The Kitchen pra vocês. E mostrar a área das crianças da piscina. Aqui também. Vamos lá. O The Kitchen fica aqui à direita. Já é um restaurante... É um restaurante do meio, vamos dizer assim. Tá? É o restaurante mais acessível. Hard Rock. E você tem várias opções. Como eu disse pra vocês, vocês têm buffet. Aqui, então, ele se torna um pouco mais... O custo dele acaba sendo um pouco melhor. Pra quem vem sentar aqui. Mas não é muito barato também não, tá, pessoal? E outra. Vocês têm todas as opções no City Walk. Como eu falei pra vocês, vocês conseguem ir daqui a pé. É o hotel mais próximo da Universal, tá? De todos os hotéis aqui, é o mais próximo pra você chegar até Universal a pé. E o que, às vezes, é uma... É muito bom ter essa comodidade. Como eu vou mostrar pra vocês aqui também o transporte aquático. Transporte aquático, às vezes, ele demora pra chegar. E você... Óbvio que você tem que experimentar, porque é legal o passeio. É bonita a vista que você tem, principalmente à noite. Mas tem aquele porém que eu falei pra vocês ali, que é o tempo de espera, tá? Aqui vocês têm a The Power Station. Aqui. Vocês vão ver aqui. É pra criançada se divertir. Aqui. E aqui é a área das piscinas, tá? Você tem que ter chave aqui aberta. Mas você tem que ter chave pra acessar. Tem sinuca. Tem o bar da piscina. Aqui você pode estar pedindo aperitivos, enfim, bebidas, alcoólicas, não alcoólicas. E aqui é a área da piscina. Não vou adentrar muito, né, pessoal? O pessoal tá tomando banho ali na piscina. Então, você tem aqui a área comum. Os hóspedes têm salva-vidas, tá? Vocês não se preocupem. Vocês não sabem nadar, não tem problema, tá? Aqui tem áreas reservadas, ó. Que você pode reservar. Aí vai ter TV, vai ter frigobar. Vai estar coberto aqui pra você ficar com a sua família ali. Quer passar o dia na piscina e não quer ficar ali nas espreguiçadeiras, às vezes tomando sol ou concorrendo com outros hóspedes. Você pode pedir. E aqui é o hotel. Deixa eu mostrar pra você que o hotel por fora. Isso aqui é a parte de trás do hotel. E aqui, agora, eu vou retornar lá pra dentro, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês por onde se pega o barquinho e por onde a gente sai a pé. Pessoal, descendo as escadas aqui ou saindo do elevador, você vai ver que vai estar escrito aqui, ó. Water Taxi ou Shuttle Bus. Então, por aqui, vocês vão se direcionar até... A área do barco ali que eu vou mostrar pra vocês. Depois eu vou mostrar aqui o caminho. Aqui a gente fez por fora, a pé. Mas aqui pelo Rio, a nossa viagem aqui de barco. Só que a gente acabou fazendo pela manhã. Estava quente pra burro. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês agora qual o caminho. A gente vai até ali, rapidinho. E o bom aqui também, pessoal, aqui é bem arborizado. Tem sempre um ventinho batendo. Está quente pra caramba. A gente está em setembro. Aqui a gente está no final de setembro. E continua o calor. Do caramba aqui em Orlando. Não estou brincando. É um calor abafado, como o calor... Porto Alegre, tá? Eu sou de Porto Alegre. E o pessoal aí que sabe desse calor mais úmido, o pessoal lá do norte, enfim, sabe do que eu estou falando. Aquele calor abafado que quando tem aquela umidade no ar. Então a gente fica desconfortável. A gente estava com 33 graus hoje. A bebê também fica. Mas está sendo muito legal aqui. Porque a gente está bem pertinho do parque. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, essa parte aqui na frente, tu já tem... Ali a parte onde eles estão entrando ali é onde você faz a revista. Eles te revistam ali e você já está liberado pra ir pro parque. Aqui, esse caminho. Aqui, ó. Por aqui você pega e vai a pé até o... Até a porta ali do... Até a lateral da Universal. O parque da Universal. E ali você tem também o ponto pra ser revistado. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui os dois caminhos que nós fizemos. Tanto de barco quanto a pé. E aqui vamos pelo meio do matinho, ó. Repelente. Repelente é bom, viu? O Miguel tá com repelente. Eu não. E aí eu tenho imã também pra mosquito. Que não é uma boa. É. E aqui é bem legal. Aqui é fresquinho também. O calor que tá fazendo hoje tá abafado. A gente tem... Deixa eu ver aqui, ó. A gente vai passar... Tem opção, acho, daqui também pra pegar o... O barquinho, né? Sim. O transporte. Tem lá por cima e aqui. A gente vai... Continuar por baixo. Depois a gente volta de barquinho. Eu vou mostrar pra vocês. É, ali já tá a entrada da Universal. Então é bem pertinho. É. Caminhadinha de... Cinco minutos do hotel até a entrada do parque da Universal. E ali tu já entra no City Walk. E querendo aproveitar as coisas já tá... Tudo ok. Pra você fazer... Essa conexão, né? Entre o hotel aqui e os parques. O que é uma boa. Quem vem focado... Tem gente que... Ah, eu não quero alocar... Carro. Vem. Se hospeda num hotel aqui da Universal. Não necessita ser num hotel... Aqui da... Tipo, esses mais caros. Como eu falei, esses de luxo. Pode ser o... Ah... O Dockside. O... O... Cabana Bay. É... Tem vários hotéis aqui da Universal. Que vocês podem aproveitar. E vir pra um custo melhor. E vocês tão dentro do complexo. Ou vocês vão chegar aqui de barquinho. Vocês vão chegar de ônibus. Ou se deslocando a pé. Só os outros dois. É o Dockside e o Handler Summer. Que... Que vocês... Ah, aqui é a vista. Aqui da pontezinha. Deixa eu tirar o... Filtro aqui da frente. Ah... Só o Dockside e o Handler Summer. Que vocês não conseguem... Ah... Chegar direto. Tem que ser por ônibus, tá? O restante dos hotéis vocês têm como chegar... Deixa eu virar a câmera aqui pra gente. Vocês têm como chegar... A pé. Aqui. E do... Dos outros três. Como eu já falei pra vocês. Vocês aí. Podem pegar o barquinho. Já tá se deslocando. E o Sapphire Falls. Eu acho que também. Então tudo aqui dentro do complexo. Voltar aqui. Mostrar a caminhada pra vocês. Em tempo real. Pra vocês verem que... É bem pertinho mesmo. Ah... Outra coisa, né pessoal. Vocês podem entrar. E sair dos parques. A hora que vocês quiserem. Desde que vocês tenham ingresso pro dia, tá? O Unlimited Express Pass não quer dizer que vocês estão ganhando a entrada pra dentro do parque. E sim... O fura-filas. Então vocês têm que ter o ingresso regular do parque. Pra vocês poderem entrar no parque. Isso serve pra Halloween. Isso serve pra dia normal de parque. Ali é a revista. A gente tá chegando, pessoal. Perto da revista. Que é ali naquela entradinha. A gente já tá se aproximando. A câmera... Como ela tem uma visão mais aberta. Tá? É... Vocês... Ah... Agora vocês podem começar a ver ali. Aquele pórtico ali. A gente vai fazer a revista. Pra entrar no parque. Então a gente não passa pela... Pela revista. Aquela lá da entrada. Do City Walk. E sim pra essa aqui. Que é exclusiva. Dos hotéis. Aqui na Universal. Vou desligar. E volto depois da revista. Tá? Então, pessoal. Esse aqui é o caminho. Que faz o barco. Saindo ali do Hard Rock. Até o City Walk. É... É um caminho muito bonito. Como vocês estão vendo. É... Eu tô narrando por cima. Porque a música tava alta no dia. E não vou conseguir usar a gravação do dia. Mas como é que funciona? Os horários... É... Vai depender. Se é horário de... De movimento ou não. E aí... Pode ser que seja de 5 em 5 minutos. O barco pode ser de 10 em 10. Vai depender. É... É uma opção. Tá? Vocês vão... A criança vai adorar. As crianças que estavam no barco ali. Tavam... É... Se divertindo um monte. Então... É mais uma opção. Já mostrei pra vocês ali o caminho. Até... Saindo do Hard Rock. Até a Universal. É 5 minutos. Então... A pé vocês também vão bem. Se vocês estão cansados. Peguem o barquinho. E se for à noite. Aconselho a pegar o barquinho. Que o passeio é mais bonito. Do que eu estou mostrando pra vocês aqui. Então as opções... Você tem opções. Dentro do hotel de gastronomia. E você tem as opções fora também. O que torna aqui uma área muito boa. Com muitas opções. Pra tudo. Né? Quem quiser vir pra cá. Como o pessoal... Às vezes pensa. Pô. Não vou pro complexo da Universal. Porque eu não sei se o complexo da Universal. Tem tanta coisa quanto a Disney. Aqui tem mais coisas que a Disney. Porque quando você tá ilhado no hotel da Disney. Pra você ir até um parque. Ou você ir até o Disney Springs. Você vai ter que pegar um ônibus. Aqui você não precisa. Você pega a pé. Vai lá. Né? Eu digo aqui no Hard Rock. Então... É uma ótima opção. Sim. E pessoal. Falando aqui. Dando minhas últimas impressões sobre o hotel. O hotel é excelente. Tá? Cama é excelente. O quarto é muito bom. Também é o quarto estilo Orlando. Tá? Já vou dizendo pra vocês. Né? Aquelas duas camas. Tem poltrona ali. Mas... É... O que que... Quais são os pontos negativos aqui? O ponto negativo eu vou dizer que é o chuveiro. É bom. Não vou dizer que é ruim. Mas... Tem chuveiros muito melhores. Tá? Outro ponto negativo. É o atendimento aqui. Você não sente aquele calorzinho que você sente. Nos hotéis da Disney. E outros hotéis aqui de Orlando. Aqui o atendimento é mais frio. É um... São hotéis que a maioria dos hóspedes. Quando você tá aqui. Você ouve falando inglês. Então eles são americanos. Ninguém ali vai facilitar o inglês pra ti. São... Todo mundo fala inglês. São raros os que falam espanhol aqui. Pelo menos as vezes que eu estive aqui. Tá? E ninguém desacelera. Tá? Você tem que prestar atenção. E tem que ter um nível aí intermediário. De inglês. Óbvio que eles vão se comunicar contigo. Tá? Não digo que você não sabendo nada não vai conseguir se comunicar. Você vai conseguir se comunicar. Mas vai ser difícil. Tá? Não tô fazendo isso pra apavorar porque você vai conseguir se hospedar aqui e vai ter o mesmo atendimento que todo mundo. Mas vai ter um pouco mais de dificuldade por eles serem um hotel mais americanizado. Coisa que a gente tem vários hotéis aqui em Orlando que tu chega falando português e o pessoal já sai rolando português contigo. Então esse eu acho que é um dos pontos negativos aqui também. O restante, tá? Só nota 10 aqui pro hotel Hollywood Studios. Então, semana que vem, pessoal, tem mais um review. E agora o review vai ser do hotel Cabana Bay aqui da Universal.